Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal aqui na NBR e pela rede nacional de rádio. Na Câmara dos Deputados prosseguem os pronunciamentos e debates na sessão em que os parlamentares analisam se aceitam ou não abrir o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem as informações. Ney? Oi Aline, até agora deputados de mais de 12 partidos já discursaram no plenário da Câmara contra e a favor ao processo de impedimento. Essa sessão que começou às 8h55 da manhã pode ir pela madrugada. Isso porque cada um dos 25 partidos que tem representação na casa podem fazer uso da palavra por até uma hora. Estou aqui com o deputado Ivan Valente, líder do PSOL na Câmara, que vai falar com a gente. Deputado, qual é a posição do senhor aí em relação a esse processo? Bem, o pessoal se manifesta contrariamente ao impeachment porque não existe crime de responsabilidade comprovado. Na verdade, é uma farsa que se montou a partir da iniciativa de alguém que devia estar preso, mas está livre e preside a Câmara dos Deputados nesse momento, que é uma vingança do deputado Eduardo Cunha. Além do mais, pedaladas fiscais, ou seja, uma questão fiscal, nunca caçou presidente nenhum. Na verdade, ela é o grande álibi para dizer que existe uma impopularidade, uma indignação social e todas as causas da crise econômica são por ações do governo. E isso seria uma causa geral, além da corrupção. Quando nós sabemos, inclusive, que a corrupção vai continuar. E se quiserem abafar a Lava Jato, o PSOL será o primeiro a denunciar. Porque o partido que pretende chegar ao governo, próprio presidente da República, que será o vice hoje, ele mesmo já tem acusações para responder, de ter indicado João Henriques, Jorge Zelada, condenados na Lava Jato. E mais do que isso, todos os líderes do PMDB, os principais, a começar pelo Cunha, Renan e Romero Jucar, estão indiretamente envolvidos na operação Lava Jato. Então, não vai acabar a corrupção. Há uma ilusão sobre isso. E eu quero dizer que os mesmos que foram à rua tirar a Dilma, depois não vão à rua para segurar o Temer. Então, de verdade, o que nós temos é um golpe institucional e o que nós precisamos é de uma política econômica nova, que não é nem a da Dilma, que deve ser repudiada por ser neoliberal, mas o que virá com o Temer será pior ainda. Os direitos trabalhadores serão mais retirados na reforma da Previdência, reforma trabalhista. Então, o que nós queremos é o seguinte, é que a democracia seja preservada e que golpes institucionais vão gerar sequelas grandes na sociedade. Obrigado, deputado. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, concedeu uma entrevista coletiva logo após fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff no plenário da Câmara. Cardoso reiterou a decisão do STF, que delimitou os motivos que devem ser considerados no processo em andamento. A defesa teve uma importante vitória ontem, que foi o reconhecimento da tese que nós temos falado, reafirmado, estou sendo até cansativo, de que o objeto desse impeachment são só as duas denúncias que foram recebidas pelo presidente Eduardo Cunha. Claro, isso é muito importante, porque houve um momento em que a presidenta foi intimada pelo presidente Eduardo Cunha a falar sobre toda a denúncia. Se juntou a delação do senador Delcídio Amaral, se fez aquela oitiva dos denunciantes. E nós, na nossa defesa, nós afirmamos textualmente que o objeto da denúncia só podia ser aquele. Por quê? Porque o presidente Eduardo Cunha tinha recebido as duas, não houve recurso para o plenário, então ficou sacramentado aquilo. É fato que o Supremo não reconheceu, apesar de nós tenhamos dois votos divergentes, as nulidades, mas delimitou o objeto. Isso é muito importante, para que nós possamos saber do que estamos falando, qual é o objeto do impeachment. Isso é muito importante. Nós vamos agora ao vivo acompanhar imagens lá do plenário da Câmara dos Deputados para acompanhar a fala do deputado Zé Guimarães, ele que é o líder do governo. Vamos acompanhar. ...mobilizando e gritando fora o golpe. Isso para nós é fundamental. As ruas, a sociedade civil organizada está mobilizada. Os intelectuais, os juristas, o sem número de personalidades, todos e todas envolvidas na luta pela democracia. Então, a minha salvação. A segunda salvação, parabenizar o ministro Cardoso pela bela exposição que fez. Aliás, a Folha de São Paulo de hoje começa o editorial dizendo é difícil encontrar quem defenda com sinceridade que a presidenta Dilma deva ser caçada pelos motivos alegados de um pedido de impeachment. Editorial da Folha de São Paulo. Porque todos aqueles que sobem aqui à tribuna e ouvirem vários deputados do PMDB, eu perguntaria para eles se é motivo para caçar o governador do Rio Grande do Sul que está com índice de popularidade tão baixo. Deputado Osmar Serralho, Osmar Terra. É motivo para caçar o governador do Rio de Janeiro que não tem 5% de aprovação? Que não está conseguindo pagar os salários? É motivo para caçar Daniel, governador do Goiás? Danunciado até a tampa no escama do Cachoeira? Eu não vejo ninguém falar? O deputado Osmar Serralho sobe aqui à tribuna e vem falar do Petrolão? Deputado Osmar Serralho, V. Exª, você foi relator de uma CPI lá de trás. Fala do Petrolão. Eu sei, não estou falando dele não, Otileu. Estou falando da disputa política. Por que o Osmar não fala do Petrolão como um todo? Vem dizer que é o PT? Quem é que está envolvido? Quem é que é réu? Quem é que está condenado? Não é razoável esse tipo de discurso aqui dentro. Por que nós temos que derrotar o golpe travesti do impeachment? Porque não tem causa, não tem objeto jurídico, não tem fundamento, Daniel. E aí, nós vamos caçar a presidência porque estamos insatisfeitos, porque o país não tem mais jeito, porque aconteceu isso e aquilo. nós não podemos cometer, meu caro deputado Hildo do Maranhão, essa injustiça contra um ser humano, essa perseguição que foi feita. É isso que está sendo feito. Propagaram os quatro cantos do Brasil que já tem votos para aprovar o impeachment. Cadê os votos? Por que é que não divulga? Eu tenho minha lista aqui. Nós não teremos menos de 200 votos na disputa aqui no plenário. Nós não teremos menos de 200 votos. Eu não vou mostrar a lista. Mostrem que tem 342 votos. O teu relatório, Jovaí, carece de fundamento jurídico. Por quê? Porque a causa são as pedaladas. E as pedaladas que foram praticadas por outros governos. E as pedaladas do vice-presidente da República, que, aliás, eu tenho muito respeito por muitos deputados do PMDB e tenho mesmo, mas isso não é razoável para a história do PMDB, porque está se constituindo uma saída para o Brasil. É o teu é presidente. E o presidente da casa, Eduardo Cunha, vice-presidente da República. É essa a saída para o Brasil? Não me pareça ser esse o melhor caminho. O melhor caminho tem que ser outro. É discutir o país após domingo. Discutir uma outra saída para o Brasil. Nós não podemos enveredar por esse caminho da maldade. Esse caminho que só tem um objetivo é punir a presidenta Dilma. Falam aqui, ô Lelo, você falou aqui do Lula, que está no hotel? É mais grave estar no hotel articulando ou está no Jaburu recebendo dezenas e derevedos de caravanas de deputados para dividir os ministérios? É isso? Isso não pode, ô meu caro Lelo? Não seja injusto com quem já governou esse país e ajudou tanto o Espírito Santo. vocês não seriam nada do Espírito Santo, um Estado quebrado que se levantou no governo do presidente Lula. Rio Grande do Espírito Santo. Eu sei os governos de lá. Não podemos ser injustos com tanta gente que ajudou esse Brasil. mas temos compromisso com a democracia. Eu quero se subir a tribuna e disserem aqui. Aí, Oswaldo, eu concordo. Não dá. Podemos até ter eleições gerais, mas jamais brotar uma eleição indireta aqui dentro para governar o Brasil. Que isso não é saída para a crise econômica, não é saída para a crise política. Uma crise política que foi fabricada pela oposição, que todo dia trabalhou dia e noite desde a eleição para inviabilizar o governo da presidenta Dilma. Passaram o tempo todo e acho até que o governo da Dilma foi tão republicano que ajudou tanta gente desses governadores que hoje estão aí na moita, muitos querendo o golpe da presidenta. Como se o vice-presidente pudesse tirar o Brasil da crise e fosse ajudar os estados a se recuperarem economicamente. O plano de recuperação dos estados é nosso, é nós que fizemos. Portanto, meus caros deputados, eu tenho muito respeito por todos vocês aqui, deputado Fogaça, mas a verdade precisa ser dita. O povo está sendo chamado, deputada Maria do Rosário, para participar desse processo? Não. Eu vejo os jornais hoje, metade dessa câmara está participando do banquete de ontem à noite. Eu vejo aqui, Temer já busca nomes para a economia e para a fazenda. Nós temos no mínimo 180 dias pela frente e ainda tem domingo. Estão negociando ministério. Eu vi outro dia, será que o PSB, o PSOL, os partidos de esquerda estão participando disso? Isso é saída para o Brasil? Ainda pouco, uma jornalista me perguntou, deputado, e essa, várias vans que estão se dirigindo ao Jaburu, ninguém fala. Isso não é razoável. O vice-presidente da República vai fazer isso porque ele assume uma posição, comanda uma posição de querer governar o país à revelia da soberania popular. Nós não podemos. Alguns deputados aqui falam, mas eu sou candidato a prefeito e tem razão, está preocupado com o desgaste porque a sociedade está dividida, mas eu pergunto, será que alguns de vocês que vão se eleger prefeitos e governadores, quando vocês estiverem desgastados, as câmaras municipais e as assembleias vão pedir a cassação de vocês porque estão insatisfeitos? Será que desemprego é motivo para caçar alguém? Um pouco de inflação é motivo para caçar alguém? O relacionamento político é motivo para caçar alguém? O que o PSDB fez no Paraná? O que o PSDB fez no Paraná? O Paraná vai caçar o governador, a Assembleia Legislativa, meu caro Décio Lime? Isso não é razoável. O país tem que dizer um não. O país tem que dizer um não porque nós não podemos. Temos que discutir segunda-feira, eu estou convencido. Presidente, nós temos voto para derrotar. Aliás, eles não têm voto para aprovar o impeachment, o chamado impeachment, que esse impeachment não tem outro nome a não ser um golpe de Estado dado por alqueiras que não têm voto para governar o Brasil. Nós podemos topar, nós vamos topar discutir com todo mundo segunda-feira. O país precisa ser repactuado, é evidente. Medidas precisam ser tomadas e o jeito, na área econômica, a repactuação política. Mas não é dessa forma. Dessa forma, dar um golpe a qualquer preço ou a qualquer custo. Pela liderança, Ronaldo Fonseca. Ronaldo Fonseca. Esse foi o deputado José Guimarães, ele que é o líder do governo lá na Câmara dos Deputados e que subiu à tribuna no plenário da Casa, onde segue, nesse momento, a sessão para analisar a abertura ou não do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. José Guimarães questionou o processo de impedimento dizendo que não há fundamento jurídico. Ele também pediu aos parlamentares compromisso com a democracia. com o pedido de eliminar para anular o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff feito pela Advocacia-Geral do Supremo Tribunal Federal em sessão extraordinária que terminou esta madrugada. Segundo a AGU, o relatório da comissão apresentado na Câmara ultrapassou os limites originais da denúncia e o processo conduzido pelos deputados viola os princípios legais do contraditório e da ampla defesa. O Supremo considera que o julgamento será feito no Senado Federal. A repórter Thais Sadias tem os detalhes. Em audiência extraordinária que terminou na madrugada desta sexta-feira, o ministro relator do pedido no STF, Edson Fachin, explicou que cabe à Câmara dos Deputados aceitar ou não a abertura do processo de impedimento, mas que é competência do Senado Federal analisar o processo. Por isso, segundo Fachin, se a ampla maioria absoluta dos deputados aceitar a abertura do processo neste domingo, cabe aos senadores assegurar o amplo direito de defesa. Mas a decisão dos ministros ressaltou que ao analisar o processo, os deputados devem considerar apenas as duas denúncias acolhidas pelo plenário da Casa, a abertura de créditos adicionais e a suposta falta de pagamento da União ao Banco do Brasil em relação ao plano Safra de 2015. O STF também analisou a maneira com que deve ser feita a votação pelo plenário da Câmara. Os votos devem ser alternados entre os estados do norte e do sul do país. de Brasília, Thaisa Dias. Patroza Nanias pediu à presidenta Dilma Rousseff licenciamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário para reassumir o mandato parlamentar por Minas Gerais e para defender, segundo ele, a legitimidade do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Nós não podemos aceitar golpes, quebra das regras do jogo, quebra da ordem constitucional e do Estado democrático de direito. Nós que lutamos contra a ditadura sabemos que foi uma conquista árdua que nós precisamos preservar e ampliar. E outra questão que eu penso que está em jogo também, embora não bem explicitada pelas forças direitistas conservadoras, é a questão social. Nós queremos manter, consolidar e ampliar as conquistas sociais, os direitos dos pobres, das trabalhadoras e trabalhadores de baixa renda, da classe média assalariada, como nós tivemos nos governos do presidente Lula e Dilma. O Palácio do Planalto lançou um site onde é possível conferir, por exemplo, as pautas positivas para o Brasil que ainda aguardam votação no Congresso Nacional. Entre elas, a ficha limpa no serviço público e o projeto de criminalização do Caixa 2, que torna crime a prática de doações sem registro na prestação de contas. O site Em Defesa da Democracia, com textos e vídeos, foi citado hoje pela presidenta Dilma Rousseff na página dela em uma rede social. Na publicação, a presidenta afirma que desde outubro de 2014, setores da oposição não aceitam o resultado das eleições presidenciais, articulam a desestabilização econômica por meio de pautas-bombas, dificultam o desenvolvimento do país e tentam atacar a democracia com um impedimento sem crime de responsabilidade. E conclui com a afirmação não vai adiantar, estamos firmes. Bom, para ter acesso às informações da página, é só acessar a página www.emdefesadademocracia.gov.br. Os resultados do último leilão de linhas de transmissão de energia serão divulgados hoje. A repórter Paula de Horte traz os detalhes. Paola? E apesar da... O ministro de Minas e Energia Eduardo Braga conversa agora ao meio-dia com a imprensa para explicar os resultados dos leilões de transmissão... das linhas de transmissão de energia realizados na última quarta-feira. O leilão, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, contratou 6 bilhões e 900 milhões de reais. Um valor que corresponde a 61% dos 11 bilhões e 300 milhões de citados. Dos 24 lotes ofertados, 14 receberam propostas. De acordo com o ministro de Minas e Energia, esse resultado mostra que o interesse dos investidores pela área da energia elétrica também está focado na área das linhas de transmissão. E de acordo com os dados da ANEEL, a construção dessas linhas de transmissão deve gerar cerca de 17 mil empregos diretos. Aline? Ok, Paola de Horte com informações aí sobre os resultados desse último leilão de linhas de transmissão de energia. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniu agora há pouco com a ministra do Supremo, Tribunal Federal, Carmen Lúcia, para apresentar os argumentos econômicos e financeiros que baseiam a opinião da União a respeito do pedido de alguns estados para que a correção das dívidas seja feita por juros simples em vez de compostos. Segundo Barbosa, o governo já apresentou um projeto de lei ao Congresso Nacional que pode ajudar a reequilibrar as dívidas dos estados. Achamos que temos uma solução que é mais adequada que é a solução do alongamento de prazos da redução temporária da prestação que diga se foi uma solução negociada ao ser enviada ao Congresso Nacional ela foi enviada e no momento do envio ao Congresso Nacional os governadores foram ao Congresso Nacional manifestar apoio a essa solução nós achamos que essa é a melhor solução para o problema dos estados hoje. Com os governadores nós temos já um fórum de discussão que resultou no projeto de lei que está no Congresso e nós estamos tentando apressar dentro do possível a análise desse PL no Congresso para dar um alívio mais rápido. Lembrando que no PL que nós enviamos ao Congresso uma das coisas que está escrita é que uma vez o PL sancionado os governadores já podem assinar justamente para antecipar isso. Agora, no caso dessa ação na verdade o que está em discussão é qual é o regime de juros que se aplica esse tipo de contrato. Na nossa perspectiva não há dúvidas sobre isso nem espaço para negociação sobre isso. Estas foram as últimas notícias do governo federal nesta manhã a gente volta uma hora da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr e pela rede nacional de rádio também continue com a gente NBR a TV do governo federal. N IQ Pesco e a TV do governo